E aí, pessoal? Aqui é o MetalBear, bem-vindo de volta a Let's Play Endless Legend, jogando com Zalai. Eu acho que a gente acabou de começar o inverno, né? Na verdade, é melhor eu ficar mexendo com o mouse, porque foi muito travadão se mexer com as teclas. Alguém tinha me dito, no fim do episódio passado, que eu tenho hidromel e tem outro recurso também. Ah, orquídeas de pó? A orquídea de pó é muito bom. Não foi esse que ele falou, foi hidromel e água dourada, um trem assim. Talvez seja a questão de... É, isso aqui é hidromel. Deve ter sido esse aqui, porque é o único recurso, esse aqui eu tenho. Porque esse aqui também é um recurso, esse é o cristal de sangue. Anyway, bom, construir esse extrator desse recurso seria extremamente importante, interessante. Principalmente desse aqui, né, do orquídea de pó. O grande detalhe é que a orquídea de pó precisa, para a gente, extrair dessa tecnologia do nível 4. Não, essa. Destorchid. Poderia começar por ela. Nossa, eu tenho tanta coisa para tecnologar antes. É, sator de adamante e sator de palagem, isso é importante. Fluid biomecânico, bom, isso é mais ciência, né? Ciência é importante, muito importante, na verdade. Agora, isso aqui talvez não seja tão importante. Quantos turnos que faltam aí? Só um? Então, tudo bem. Vou pegar isso aqui primeiro, depois eu pego o resto. E aí, eu não... Um, dois, seis... Ah, tá. Ok. Bom, nós temos uma nova mensagem. Eles estão... Leary. Eu roubei pérolas e... Eles estão meio, meio enxateados com a gente. Deixa eu resetar isso aqui. Tá. Eles estão abrindo as fronteiras. Não, eles não querem nada, na verdade. A gente pode mandar um elogio para eles. E aí, o que eles falaram? Nós os observamos das sombras. E sabemos o que você tem feito por nós. Nós somos... Nós agradecemos. Fiz muita coisa por vocês, não, né? Mas... Tá, eu tenho dois Sky Fins. Certo? Um deles está por aqui. Cadê meus Sky Fins? Um deles está aqui em cima, óbvio. O outro vai estar aqui embaixo. Tá. Vamos explorar. Parem de ficarem guardados. Você também vai parar de explorar. Porque se eu deixar esse ícone aí, ativo... Duas pérolas. Três. Duas. Tá, faz assim. Vem para cá. De qualquer forma. Você pega todas essas aqui. Sobe e coleta algumas ali. Não tem problema. Fala que essa aqui tem... Opa, 15, 15, 15, 15, 15. Vem para cá. Beleza. Bora terminar o turno. E... Decidi o que a gente faz da vida, né? Eu preciso entrar nas ruínas com o herói. E o herói precisa estar equipado com... É... Com armadura e... Conjunto completo de armadura. Ó, finalmente acabou o nosso ouro. Que a gente ganhou daquela quest lá, 15 anos atrás. Posso construir outro cartão? Ah, essa torre de paládia. Só que eu queria mesmo era de adamantia. Só que adamantia não tem no mundo, né? E aí, já que não tem, a gente vai fazer o que tem, né? Extrair o paládia. Isso é um turno. Eu acho que aqui também não deve ser... Se a gente tiver alguma coisa para extrair, que não tem. Não seria muito complicado. Como que está a minha desaprovação de expansão? 22.5. Eu acho que vale a pena a gente pegar essa cidade. Por causa desse adamantia. Deixa eu ver. Além do adamantia, o que tem aqui de importante? Tem titânio. Tem esse cristal de sangue. Tem mais cristal de sangue. Algumas anomalias, mas nada demais. Será que vale a pena? Porque a gente aumentaria nosso terreno. Pegaria o adamantia, que eu acho que é mais importante. Eu acho que eu vou esperar um pouco. Quer dizer... Eu já devia estar vendo, não? Ah, eu estou vendo. Iperium e... É... Mithrit. Sério? Que não tem um pedaço de Iperium aqui. Aqui tem adamantia também, mas não tem nada. Tem titan bonds, que é bacana. Então, aqui tem Iperium. Ok. Tem algum Iperium do outro lado? Tem. Tem Iperium aqui. E aí tem Quicksilver. Aqui tem Mithrite. Aqui tem ouro. Titânio, adamantia, mas nada de Iperium. Iperium, com certeza, é o que eu preciso mais. Porque... Por causa que é mais caro e por causa da quest, né? Tá, nós temos plano de Iperium. Aumenta a comida nas cidades. Aumenta o ouro das cidades. Aumenta a vida das unidades. Aumenta a produção dos distritos. Produção eu quero. Isso aqui, com certeza, não vai dar para a gente completar. Quero comida. Quero... Mais dois de produção em cada distrito. Não, acho que eu prefiro mais 50% de crescimento em cidades. Upkeep militar diminuiu, apesar de que eu não estava lá com todo esse upkeep, não. Eu posso diminuir... Eu acho que eu posso diminuir esse upkeep. 50% de upkeep militar. Porque meu ouro está sucesso, eu acho. Deixa eu ver aqui. Military upkeep. Vai aumentar para 160, ou seja, vai aumentar 80 disso aqui. O que vai me deixar com 340, que ainda é um valor muito bom. Eu vou ver se eu trago um setter para lá, falar a verdade para vocês. Ou então eu posso avançar aqui contra a Heliê. Só que... Acho que não vale a pena, não. Agora eu vou mandar todo mundo se mover. Você vem para cá. Eu espero que tenham várias pérolas. Não. 3, depois 1. Mas tudo bem. Selavie, né? Vem para cá, que você já consegue pegar nesse turno. 3 também. Então. Nós temos esses Scythers aqui. Nós temos os Demons. Scythers, você podia pegar um pouco dessas pérolas. Duas pérolas, uma pérola. Ou então ficar só aí mesmo, em guarda. Eu acho que é... Tão importante quanto. Com esse Seeker, ou com esse Skyfin, eu vou dar uma olhada aqui nessa região, ver se vale a pena a gente colonizar ela. Enquanto isso, eu acho que já dá para a gente fazer um Settler. Eu vou focar um pouco em ciência. Nas duas cidades. Essa aqui já está focando. Ótimo. Depois disso aí, faz um Settler. Ah, fala sério. Na verdade, eu acho que devia ser o primeiro. 1872. Ó, dois turnos para pesquisar aquilo ali, cara. Isso aqui são dois turnos também. Não é pouca coisa, não. Não é muita coisa, não. Vamos fazer isso. Na verdade, eu destruí o negócio todo aqui. Vamos fazer aquilo ali, depois isso, depois isso. E aí, esse Settler aqui. Vem. Para cá, eu espero que seja... Olha, 21 pérolas. Que delícia. Ok, quando a gente começa a descer. Terminamos o Flow Factory. Beleza. Terminamos a pesquisa. Ok, também. Cast Melting Station. E agora a gente pode fazer o Settler de Palagem, que eu já comecei a fazer. Ok, né? Estou tentado a pegar essa cidade, mas... Vai ser pelo Adamantia. Ou seja, não é muito... Importante, nem interessante, não. Ei, Fluid Biomechanics. Para mim, que você ainda ia dois turnos, não? Porque já era o último turno. Ah, não. Agora... Ah, disfarça. Eu tinha visto dois aqui. Não sei por que eu pensei. Tá, está em 39% só feito. Será que movendo alguns pauzinhos, daria para... Diminuir aquilo para um? Eu preciso de quê para aumentar? Vamos fazer a conta. Tá, 39% isso aqui está pronto. 2.225, ou seja, 4 vezes 222, que dá mil... Não dá mil. Dá 888. Que está pronto. De 2.225. Isso aqui, menos 800, dá 1.600, mais ou menos. 1.550. Para fazer isso em um turno, eu teria que aumentar 500 e tanto de ciência. Ou seja, que nem se eu colocar todo mundo aqui... Não. Não muda tanto quanto eu gostaria. Portanto, tornamos aqui... Outro Garth of the Eli e seria relativamente interessante. Ou eu posso fazer algumas pérolas de produção. Acho que vou fazer algumas... 3, pode ser 4. Será que eu faço em um turno? Consigo. Pérola de Ciência também. Pérola de Comida. Ok, as de Comida já começam a ficar... Tá, 2 de Comida, uma de Ciência e alguma de Produção. Depois vamos fazer o... O Settler. Se eu tirar vocês daqui, ok, diminui um pouquinho os esquemas, mas nada demais. O Settler vem em 3 turnos. Se eu tirar alguma coisa... Alguma dessas coisas aqui... Por exemplo, uma de Produção, uma de Plant. Na verdade, eu acho que dá para tirar tudo e fazer o Settler primeiro e depois fazer as pérolas, porque não faz sentido ser o contrário. Ok. Duas dessa, uma dessa e uma dessa. Nossa, ainda consigo fazer a Pair of the Plant em um turno. Já que eu vou fazer uma em um turno, bora fazer a de Sabedoria. Ok. Tá, você vai pegar para lá. Pegou já? Pegou. Então, vem para cá. Nós temos também você, que vai descer. E nós temos vocês, que vão ficar de guarda. Lá de Extractor terminou. O Settler também está quase. O Inverno ainda tem 3 turnos. O que eu poderia fazer no Inverno? Acho que nada demais. Eu estou achando que minha produção de Ciência você vai diminuir no Verão. De tanto que aquele prédio do Inverno na Winterboro é importante. Menos 3 de população em deslavial? Meu Deus! Round up. Com certeza. Faz algumas pérolas de plenitude aí. Precisava de comida, né? Sério, velho. Sacanagem. Isso, qual que é a minha produção de Ciência agora? 992. Diminuiu não. Muita coisa, mas diminuiu, né? Vem para cá. Vou deixar aquela região ali para o outro cara que está vindo de cima. Pega aqui. Depois, se você puder pegar... Aqui seria interessante. E se brincar, ainda sobra uns movimentos ninjas para você chegar aqui. Ok. Tá, você... É bem possível que sobra também, porque os caras movem tanto. Ainda mais voando, assim, nesses territórios que... Que estão congelados e tal. Tá, terminamos Flow Factory aqui. Vamos fazer... Mais uma torre da verdade. Preciso de 10 pérolas, né? Mas... Vai... Causar dano aos inimigos que atravessarem para cá. Terminar os turnos. Ok. E aí, computador. Bora lá. Processo simil. Obrigado. Purse of Plants. Terminou um bocado. As duas cidades estão sem nada fazer. Ok. E o Redan vazou. Sabe de uma coisa? Eu vou é comprar herói. Eu devia ter feito isso há muito tempo já. Heróis. Você. Eu quero alguém que tenha... Então. Eu não tenho certeza se Espionagem 4... Tem Ando com Floresta. Ataque em Unidade. Senior de Bônus. Com First Stealth. Pax Carry. Science Boost. Opa. Science Boost seria muito bom. Science Boost seria, na verdade, excepcional. 1.084. Eu tenho dinheiro. Se eu comprasse esse cara e comprasse... Deixa eu ver. O Science Boost aqui. 12 ciências por level do herói. E mais 1% de ciência por nível do herói. Interessante. Lore Master. Slow Down. Spying 2. Deixa eu comprar o Pax Carry. Ou Shift Zapper. O Shift Zapper tem espionagem 2. É você também. Last Stand. Block. Sharp Sense. Techno Lover. Porque basicamente esses dois não diferem muito, né? Tá. Vamos pegar o Pax Carry mesmo. É... E só eu que uso o mercado nesse jogo. E aí, é claro, vamos colocar heróis. Pax Carry. Peraí. Você tá em Desavial. Ok. Vamos dar uma olhada. Você... Tem espionagem 2. Não vai dar pra eu... Pra eu balancear isso aqui, não. Desavial tem esse herói, né? Que tem espionagem 2. A segurança... Aumenta só do Round Up. Não aumenta do herói T a espionagem. Quais as duas dadas estão me dando mais ciência? Vai ser você. Então, você... É ideal que tenha o... Pax Carry. Bora dar uma inspecionada nele. Aumentar as habilidades. Claro que vai ser ciência. Afinal de contas, é pra isso que eu quero ele. Ok. Então, agora a minha produção de ciência aqui é... Absolutamente a mesma. Provavelmente, tem que processar o turno seguinte, né? Eu espero que sim. Porque se não tiver feito diferença nenhuma... Meio bravo. Parece, né? Large Scale Aquatic Center. Bora fazer. E Hydromatic Laboratory precisa de titânio. Bora comprar também titânio. Comprar... 20 de titânio. Aqui a gente vai fazer... Hydromatic Laboratory. Por que você não quer me deixar construir? Sério? Por quê? 268... New Laboratory. Só em Rio? Bom, se for só em Rio aqui, a gente poderia construir esse negócio. Eu acho que só no próximo turno pra fazer também. Não sei por quê. Tá vendo? Em Uredan eu quero construir o Hydromatic. Bora fazer o Large Scale Aquatic. Tá, tá, tá. Ok, terminamos. Deixa eu ver então se a minha produção de ciência diminuiu. Diminuiu um pouquinho, parece. Se essa aqui foi... Não, não era. É, acho que continua a mesma. Com as tensões militares aumentando por toda a origem, as alianças se tornam desejáveis e geram influência adicional. Mais 100% de influência, gigantes de influência relacionados a uma aliança. Mais 400% de influência por destruir unidades de inimigos dos seus aliados. Uau! E o Redan de Zabial cresceram. O verão retornou. O efeito do próximo... Ok, deixa eu ver qual que é isso aqui. Mais 30% dos custos iniciais de Titânio e Glastil. Menos tá. Isso aqui eu voto pra que seja assim também. Ok? Bom, eu tinha feito... Bom, algumas coisas pra testar. Primeiro isso aqui, 376. Continua a mesma coisa. Por que eu continuo não podendo construir o Hydromatic Laboratory? Será que eu preciso ter um rio correndo no território da cidade? Será que não tem nenhum rio correndo nesse território aqui? Parece que é. Parece que é não. Bora construir o Garth of the Eli, então. Quatro turnos? É porque a produção tá bem grande, né? O custo de produção tá bem grande. Aqui eu poderia construir o Garth of the Eli, sem tanta ponta, né? Sem gastar tanto. Retiro o que eu disse. É, não gasta tanto, mas há tempo é o mesmo. Eu quero produção aqui? Não, eu quero ciência. Ciência é o que vai me fazer ganhar o jogo a partir daí agora. Sempre foi, na verdade. Nesses jogos, na verdade, quem ganha sempre é o cara com mais ciência. Ah, duas pérolas. Bora fazer o seguinte. Cinco pérolas. Uma pérola. Pega essa pérola, depois pega aquela. Volta, pega essas três e sai correndo. Nós temos você também, que pode... Ok, vocês estão levemente... Levemente na frente. Eu me questiono se eu conseguiria matar todos eles. Provavelmente não. Ah, eu fiz o Settler, né? Já devia estar trazendo ele pra cá. É... Vai pra lá. Tá, então bora pegar o Settler que tá aqui em Uredan. Arrancar ele daí. Daqui a pouco a gente vai juntar ele a outro grupo. A princípio pode ser esse grupo aqui. Ah, eu já tinha o Settler. Eu não acredito que eu já tinha o Settler feito. E aí, vocês, eu acho que também podem vir aqui pra dividir. Metade, dois vêm pra cá e dois vão pra cima ali. Assim que eu terminar a Meritocratic Promotion. Skyfin ganha um nível, beleza. Tem como... Eu preciso de Retrofit essas unidades? Eu não... Exército que sofreram retaliação no começo desse turno. Onde vocês estão? Menos um de população. No caso, você. Eita! Ok, isso é meio perigoso. Mas aqui... Uau! Guardião de Fogo. Caramba! Não sei se eu quero brincar nessa região aqui, não. Não sei mesmo. Tá, eventualmente eu vou chegar aqui. Eu preciso de armadura desse negócio. Na verdade, uma coisa que eu deveria estar usando era isso. Titan Bones, não. XP, não. Ataque de unidades, não. O Titan Bones é importante. Ah! Eu tenho. Bora pegar. Bora usar. Tá. Vocês vão dividir você com você. Na verdade, o Monge e o Demônio. Vem pra cá. Esse Settler vem pra cá. E esse Seeker vem pra cá. Então, nós temos seis unidades. Que... Que não tem como eu passar pelo verde. Eles fecharam as bordas pra nós. Mas tem como a gente chegar lá, né? Esses quatro Demons aqui podem juntar com esse indivíduo. E... Talvez até um desses dois aqui, mas não. Vocês. Vocês podem... Entrar na cidade novamente. Você também. Né? O Sr. Settler aqui foi feito à toa. Me perdoe. Tá. Ambos as cidades vão fazer Garth of the Ally. E nós estávamos sofrendo dano, mas não estamos mais agora. Passar o turno. Entrar... Mano Labor. Ok. Essa quest eu tenho que... Tenho que... Procurar terminá-la. Mas pra... Ah! Na verdade... Eu esqueci que eu tenho Skyfin. Rapaz, como eu pude ser tão trouxa. Só preciso tomar cuidado pra ninguém atacar essa unidade. Ok. Bom. Nós temos uma outra esperança, né? O problema é que não dá pra eu extrair de um recurso que já tem um extrator em cima. Inclusive... Cadê meu outro? Tá aqui, né? Dava pra extrair, por exemplo... Ah! Dust of Archeid. Esses outros tipos de recurso. Alguma coisa assim. Pra pegar essas pérolas. Essas três. E sentar em cima desse Dust of Archeid aqui. Olha! Tem mais Hyperion. Na verdade, vem pra cá. Esquece as pérolas. Bora focar no Império. Ganhar bastante Império aí. Você pode voltar. Eu não preciso de outra região. E... Eu terminei o Roundup aqui. Não deu nada, né? A B Cholu também. A B Cholu também. Sem muitos problemas. Sem muitos problemas. Bom. Acho que agora meu foco tem... Uau! Cinco de Império por turno! Isso porque eu tenho um Skyfin só trabalhando. Ok, Sr. Uredan. Agora tem como você fazer o Hydromatic, porque agora você tem Rio. Você... Deixa eu testar. Não tem como ainda, porque não tem Rio. É. Então aqui já dá pra gente... Aumentar a nossa produção de ciência. O que é isso aqui? Tem um bocado de coisa nova. Materials Horde. Hum. Canals Imperiais. Canis Imperiais. Mais fortificação em cidade. E Centro Médico. Mais saúde. Vou fazer a fortificação na cidade. Vou fazer o negócio Laboratório Dramático também. Daqui eu vou continuar expandindo o Garth of the Lie. Até chegar aqui. Eu preciso de... O quê? Um. Dois. Três. Quatro. Quatro Garth of the Lie em linha reta pra poder pegar isso aqui. Espero que valha a pena. E na verdade eu acho que vale. Informa aí. Pesquisa terminou. Advanced Harvester tá chegando. Eu espero que no próximo turno a gente tenha 16 Hipério. 11 só? Ué, mas... Você já devia ter começado a explorar, não? Caramba, velho. Por que esses caras ficam fazendo isso? E como que não tem como a gente cancelar isso de forma alguma? Eu acho meio sacanagem. Não tem como eu crescer pra cá? Ah, fi. Ah, mas eu até... Eu ia até dar rata, hein? Tem um pedaço de rio bem aqui. Eu preciso de um aqui e outro aqui. Dois Garth of the Lie. Facim, facim. Esse avião cresceu. Continua fazendo a ciência. Na verdade... Acho que dá pra comprar isso aqui. 1.660. Na verdade não dá não. É muito caro. Bora fazer meses e três turnos. É rapidão. Rapidão a gente faz. Exclusivamente feita de Hipério. Eu vou precisar de muito Hipério. Não, na verdade... Na taxa que eu tô ganhando Hipério não vai ser um problema não. Ok, o Redan cresceu. Então, desavial. Poderia comprar 799 e é uma coisa mais fazível. Mas não acho que eu queira fazer isso agora não. Eu quero... Na verdade, primeiro. Essas pessoas aí entram na cidade. Porque ninguém merece. Ficar pagando manutenção pra vocês. Segundo. Isso aqui aumenta a fortificação. Vou construir o Materials Horde. E aqui que eu tinha... Imperial Cannons. Mais fortificação também. Bora fazer os dois. Não o Medical Center. O Materials. É... Eu preciso de mais produção aqui. Definitivamente. Deixa eu usar uma stockpile de produção em Savial. Apesar de que eu acho que no fundo vai mudar muita coisa não. Ah, mudou o Garth of the Ally. Pelo menos isso. Beleza. Mais um turno e a gente vai... Mais um Garth of the Ally. A gente vai poder construir um negócio assim. Esse aqui. Ó, meu Hipério tá aumentando. Pex Carrel ganhou outro ponto. Bora me dar mais ciência. Minimizar. E agora sua ciência tá 509. Antes era 370. Pra vocês terem noção. O quanto que aumentou em poucos turnos aí. Você terminou o que mesmo? Que eu esqueci. Acabei de olhar e esqueci. Sério. Esqueci. Será que foi pérola? Não. Have no idea. Nossa, minhas pérolas foram embora. Acabar o turno. Preciso coletar mais. Mais, mais, mais. Vou separar um... Cadê um? Um dos Sky Fiends que eu tinha. Acho que dá pra tirar você, por exemplo. Porque eu tô vendo que a gente vai receber ataques. Se você continuar aí. De boinha. De boa na lagoa. Pega tudo que você tiver pra pegar aqui. Deixa o outro cara lá. Coletando os recursos que tiver pra coletar. Ah, Yuridan cresceu. Pra 10 pessoas. Terminando os Advanced Harvester. E agora finalmente a gente vai fazer Rare Armor. Vamos inspecionar esse cara. E dar um nível pra ele. Ele tá sendo líder de cidade. O que é interessante. Então bora aplicar isso aqui. Minimizar. E eu não quero ver isso de novo. Agora uma coisa que eu queria fazer era relacionada à tecnologia que eu acabei de terminar. Não era? Que era... Ah, sim. Lembrei que que era. É fazer o extrator de... Não estou fazendo nada aqui. Aqui. Yuridan. Extrator de... Dust Orchid. E talvez também o do Hidromel. Quem sabe. O que o Hidromel faz mesmo? Mas... Ah, diminui o... A manutenção de heróis. Que é 66%. Vai cair pra o que? 12, 11%. Não, retira o que eu disse. Ah, 16, 17%. Ou, 16, 17. Já que a redução é 75%. Ah, seria legal. Não vou negar não. 192 iria pra o que? 240? Como eu disse. Não é uma coisa ruim. Ou, já terminou o Hidromel? O Orchid? Bora fazer, então. Hidromel. Já que é tão barato assim. Tão fácil de fazer. Ah, dá pra fazer outro extrator de quê? Isso aqui. Outro Hidromel. Bora fazer também. Só, né? Você... Dá pra fazer esse extrator de Hidromel? Não sei se eu quero. Ah, eu não acredito. Ah, não. Dá pra fazer aqui o... Cadê aí? Carta via Lai. Preciso de pérola. Ah, foi por isso que minhas pérola foram embora. Com tal do... Pega essas pérolas aí. Depois desce. Você... Continua pegando as pérolas. Por enquanto, parece que não tem nenhuma ameaça. Então, vou deixar desse jeito. Terminamos aqui. Final turno. Tem algumas também por aqui, né? Que eu deveria estar pegando com estes... Estes unidades. Porque, afinal de contas, não custa nada. Ó, o efeito terminou. O negócio da aliança lá. Ai, ai. Mais bomba de população. Isso devia ser... Proibido. Porque bomba que... Não é bomba, né? Na verdade. Mas... Ataque terrorista, basicamente isso. Ok. Então, Rare Armor está quase pronta. Quase pronta para eu continuar essa quest. Cabeça, pulpo, peitoral e pernas. Completamente feita de império. Tá, né? Você não está numa missão. Tudo bem. Você vai entrar num exército. Mas não é possível. Normalmente o cara saiu da minha cidade. Vamos colocar o herói aqui. Obrigado. Nós temos seis turnos até a nossa política. Isso aqui, na verdade, eu tinha que ter olhado a outra cidade. E o Redan cresceu. Você vai ver algo que você tem para fazer para mim. Essa torre de hidromel não seria uma opção ruim. Faz aí. E com isso, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. De mais um episódio de Endless Legend. Fiquem ligados para mais aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou!